Sistema do botão A gente vai subir Tô amarelo Tenta fazer uma nade nele Paguei Tá no meio da amarela intact Bem no meio aqui Deixa eu pegar a do banheiro, to de acordo Peguei Tá atrás da câmera Peguei Repondo o carregador Tem drone em baixo Tem drone em baixo O drone da esquerda O drone da esquerda Tem um cara em baixo Tô olhando com o drone, esse tio o Shaker Consegue pegar? Peguei mais um Meu Deus do céu Boa, peguei, foi o Echo Na em baixo Piano Tô marcando redonda Me dá a cover da escada Vindo amarela Vindo amarela, vai subir amarela Nossa, que valia Fota aí, foda-se Tem um Wink Tama na amarela Tama na câmera Tama na câmera Aqui é eu, caralho Vai tomar no cu, velho